Ô galera, veja aí se isso aconteceu com você ou se foi só comigo. Comprei um carrinho de mão novo, passando na rua, o vizinho, carrinho de mão novo. Eu disse, é, pai, comprei um carrinhozinho pra levar ali as coisas de casa. Bate uma semana, bate aqui um amigo na porta e diz assim, ô Valdeci, me empresta aí o teu carrinho de mão. Eu disse, ô, velho. Ele disse, é, pai, tu não comprou? Tu não passou na rua naquele dia com ele? Ele disse, foi. Aí eu disse, tá bom, passou uma semana, nada do carrinho. Eu vou lá na casa de cabeça, ei, cabeça, carrinho de mão, quando eu chego, não, isso ainda é o meu não. Eu disse, é, rapaz, é porque deu uma chuvinha aqui, rapaz, uma chuvinha. Ele disse, ô, velho, tá novinha aí, só uma chuvinha. Ele disse, ô, cabeça, não, beleza. Aí eu perguntei pra ele, vem cá, cabeça, e tu tava fazendo o que mesmo aqui que tu tava no atoleiro? Bateu na parede. O que foi que aconteceu mesmo? A maçorra, eu disse, não, eu já peguei assim. Esse rapaz, tu já pegou assim. Desse jeito, ele disse, foi. Já peguei.